E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte e gosta disso daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Miqueinha? É, mas Miqueinha, né? Fala aí três coisas que você aprendeu depois que você deixou de ser Miqueinha, depois de ser... Deixou o cara bonzinho de lado lá. O que você aprendeu assim que fez toda a diferença na sua vida? Então, eu não vou dizer... Tá, eu vou falar três coisas aqui, mas eu não vou dizer que eu sou um cara que não erra, porque eu erro, tá ligado? Então, vamos lá, três coisas. A primeira, usar preservativo, tá ligado? Porque eu já namorei uma mulher que furava a camisinha, inclusive. Queria engravidar? É. Caraca. É... Três coisas. Essa é nova, hein? A segunda coisa seria não... Não... Não ser um... Não... Eu não vou dizer um Captain Save a Ho, porque o Captain Save a Ho, ele é muito estigmatizado pro lado de você tá lidando com uma... Com uma Ho mesmo, tá ligado? E não isso. É não querer salvar a donzela em apuro, mano. Porque... Eu sei que muitas pessoas aí vão dizer que é... Que eu tô viajando e tal, principalmente mulheres. Mas, no íntimo do meu ser, eu sinto que o homem, ele tem um... Uma coisa... Uma natureza intrínseca, mangenesca de querer ajudar a donzela em apuro, tá ligado? O homem não pode ver uma mulher passando veneno que... Que o cara quer ajudar já, tá ligado? Inclusive... As gostosas. Inclusive, isso é... Não só na parte... Quer dizer, eu nem diria que isso não é só na parte sexual. Mas, por exemplo, você vê vídeos... Academia. De... Não, de... De crianças que, assim... Alguém vai agredir uma mulher, a criança... O menino, né? O menino entrando na frente da irmãzinha. Ou... Eu lembro de um vídeo que eu vi, que o casal até foi cancelado na época. Que o casal fez uma... Um experimento social, né? Que, assim... A mãe... Era uma brincadeira lá. Tava o pai, a mãe e o filhinho. E aí... Era uma brincadeira do pai e da mãe, que quem errava tomava um... Sei lá, mano. Era um bagulho de borracha, assim, na cabeça, tá ligado? E aí, enquanto a mãe tá batendo no pai, tá tudo de boa. É só a mãe perder. E o pai vai e... Só que não era um negócio violento. Era, tipo, uma brincadeira. De boa. E a criança... O moleque entrou em pranto, mano. De ver a mãe... É... É... Sei lá, tipo... Sim, é uma parada. Então... E, mano, criança não... O menino... Criancinha, assim... Ele não vai aprender isso... De uma forma social, sei lá... Não é do que... Não, é da natureza intrínseca mesmo, tá ligado? Então... O primeiro eu falei... Não... É... Sempre usar preservativo. Não querer salvar a donzela em apuro. E... O terceiro que não deixa de estar associado ao segundo... Seria tomar decisões com base na sua emoção e não na razão. E aí é que eu digo que... Isso é uma parada que eu... É arroinda. Não vou dizer que eu sou um cara... Não quero pagar de fodão aqui e falar... Nossa... Em relação a mulheres, por exemplo? Eu sou o Dr. Manhattan e, mano... Eu nunca tomo uma decisão emocional, tá ligado? Não quero dar uma de... De Tomás Shelby brasileiro. Até porque ele... Ele é emocionado pra caralho. Só que ele finge que ele não é. É. Mas isso é... Eu acredito que isso seja um dos maiores desafios do homem, assim. Tomar... Em relação a mulher, por exemplo? Também, também, também. Mas procurar tomar decisões na vida com base na razão e não na emoção. Pra mim, o mais difícil foi o número 2. O 2? É. O número 2. É coisa de Miqueinha. O cara... Normal é isso. O cara sempre vai ter o instinto do moleque, né? De querer, do nada, ser o primeiro a falar assim... Pô, isso não tá certo. Sem ter nada a ver com a história, entendeu? Esse pra mim foi o mais difícil. Esse pra mim não dá gatilho, não. Nunca deu. Pra mim é de boa, assim. Com as pessoas, de modo geral. Se eu vejo uma mulher, em qualquer circunstância, de perigo, alguma coisa... Não, não perigo de violência, né? Mas eu não tive esse aspecto de querer salvar a mulher e ter esse gatilho de querer ir lá e precisar me sacrificar. Não, eu tô falando mais nessa linha de... De, por exemplo... Eu tenho... Sem querer dar muita informação, mas, por exemplo... Eu tenho um ou outro amigo aí que, mano, já se ferrou infinito por se envolver com umas mulheres, assim, muito tranqueiras, tá ligado? Só que, ai, nossa, tadinha, a família dela é desestruturada e ela não teve a mesma oportunidade das outras pessoas, não sei o quê. Aí o cara vai e abraça, tá ligado? Sim. Aí, mano... Assim, caso a garota seja uma... Caso a mulher seja uma boa mulher, ainda assim vai dar uma atrasada na vida do cara, tá ligado? Porque, às vezes, essas... Não só mulheres, mas homens também. Essas pessoas que vêm, por exemplo, de uma família desestruturada, que passou por muito perrengue, não sei o quê. Porque, mano, provavelmente vai mexer com a cabeça. É uma ou outra pessoa que vai vir de uma história desestruturada e vai passar por isso sem ficar com uma sequela, um trauma ou questões, tá ligado? Geralmente vai ter uma outra questão e, mano, quem vai pagar essa conta? O Mickey aí, mano. Literalmente, ele vai pagar mesmo porque... Exatamente. O cara, ele quer... O cara fica com pena, ele paga aluguel, ele paga... Ixi, sim. Baixar o aluguel, isso eu vejo direto, cara. O cara é redpilado pra isso. Já vi brother tirar a mulher da vida, tá ligado? O cara é redpilado, né? Não, o cara mandou e-mail pra mim esses dias que ele mandou uma foto de uma Stacy GP. Ele quer... Ele quer tirar ela da vida. Isso daí, então, mano, é o bagulho mais comum que tem. Mas é matologia masculina. Ele falou que encaixou igual o Lego com ele.